Agora neste momento o que vou fazer é eu vou montar a película e a capa. Porque tenho um vídeo a abrir o equipamento, a fazer mais ou menos uma review. Mesmo que não tenha terminado de fazer as planhas. Então, simplesmente o que vou fazer é trocar a pítola com uma pítola nova e pôr uma capa e ficar tudo pronto. O que vou precisar, temos aqui a pítola, vamos lá, fazer o que eu digo. Esta é a capa nova, vamos lá ver se eu não tapo. Vamos começar primeiro com o número 1, que é o de pão úmido. Vamos dar atenção para falta de pós. Vamos fazer isto. A ideia é mesmo separ bem aqui fora. O principal. Este também daqui para cima. Desta vez comprei uma capa mate, porque acho que fica com um fratinho para asas. Agora tenho que fazer, puxar toda a porcaria que possa me ver para baixo. Para baixo, para baixo, para baixo. Vamos usar este ponto. tem um pouco flex. Tem um pouco flex, talvez tenha alguma porcaria, algum pó, e depois ver asões tomadas. tá tá então ... ... ... ... ... ... Certo. 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 Há sempre algumas ruedas que ficam pequenininhas e umas praseras vão desaparecer. Quando um couro do que for. É normal. Certo. Listo. Está instalado. E agora a capa. A capa compra uma destas. Uma flip case. Muita porreira. Se a gente vai ver aqui ó. Tem um bom aspecto. Vamos a caminhando. Um ecrã para poder ver as ordens e as notificações. Um ecrã. 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 Obrigado.